Abertura de inscrição Se deu um dia de prazo E os vereadores querem entender como isto ocorreu E se foi assegurado informação aos munícipes de uma maneira geral E direito igual a todos os munícipes Direitos iguais a todos os munícipes Vamos acompanhar a audiência E os outros vereadores ficam Aí veja bem, aí vai na Palmeira Um bairro do vereador Mais um vereador do caso Dá o nome de uma pessoa Que fala uma vez em que ele é Como vai? Pode chamar ele Que é o Tiago É o nome de uma pessoa Então, se tiver uma ação de uma dívida, colhe o Marciano. O Marciano me ajuda na rua do órgão. Aí ele ficou, ele vai estar de novo. Não precisa de uma dívida do órgão. É, mas não tem, né? O Marciano faz o seguinte, pede para a Marciano, que a Marciano te dá uma força, com as escolas, eles têm... Mas dá para ver, é para o presidente. Ó, toda semana chegava o papel pra gente lá, que a mão não dá, tanto emprego não sei onde, tanto emprego não sei onde, entendeu? Sempre estava lá no quadro da Câmara. Isso aí é transparência, entendeu? Tem muito mandado para nós, não. O presidente, o presidente, a gente fala de... Você afirma, Valdir, que o Pedro Ancho não teve acesso em nenhuma ficha? Não. ... Eu não vou agora, né? Mas já vem para o negócio, o quanto é? Já vem para o trabalho, né? O onde, para o São Paulo? Aí eu falei aqui na escola dele, né? Essa é o trabalho do Estado. Por que que não tem o logo do Estado aqui, só tem o logo da Prefeitura? É realização Prefeitura Municipal de Acutiba? Essa é a frente do trabalho ali? E aí? O que é a prefeitura? 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 O que é a prefeitura?